Tua graça nunca amadas, todos os dias eu estou em tuas mãos Desde quando me levanto, até me deitar Eu sou da fé, da vontade de Deus És fiel em todos os dias E todo o tempo com a questão do amor Com todo o fome que tem Eu canto na lei, da vontade de Deus É possível, que me guia pelo fogo Na escuridão, com a presença que o amor amai Eu sei que é seu pai, que na minha esposa És fiel em todos os dias Eu canto na lei, da vontade de Deus 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 Aleluia!